Olá pessoal, meu nome é Eliane Gomes e essa é mais uma notinha sobre A Fazenda. Em conversa com Evandro Santo, Kaique diz ter coisas para resolver fora da casa e que Fernanda também. Ele enfatizou que se referia a pessoas aqui fora. Por esse motivo, ele não cogita um relacionamento com a Fernanda fora do reality. Disse ainda que está vivendo o momento e caso seja para ser, vai acontecer. Evandro Santo perguntou se ele ficaria com Fernanda, ela tendo a vida que tem de pessoa famosa que viaja muito. Ele disse que seria bem diferente, mas que ele gosta do que é novo. Está bem claro que ele não quer pensar nisso agora e quer viver o hoje. Ainda bem que eles foram sinceros um com o outro. Mas e as outras pessoas a quem Kaique se referiu? Como ficam nessa história? A não ser que antes de entrarem na fazenda, ambos conversaram com essas pessoas e deram um tempo para ver como ficaria a situação após entrar na fazenda, viver o reality e sair. Vou ficando por aqui e a qualquer momento eu volto com mais informações sobre a fazenda. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar o vídeo e deixar seu comentário também. Muito obrigada, um beijo e tchau, tchau! 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 Tchau!